Oi, meu amor. Tudo bem? Tudo bem. E aí? A gente está inaugurando a clínica agora. A gente criou um método de massagem especial. Quer experimentar? Adoro massagem especial. É promoção. Estou estressado. É bom, né? Não, essa é a melhor. Você vai amar. É a melhor. Então vamos fazer isso. Mas tem que pagar antecipadinho. Antecipado? 50 reais. É melhor, né? Ah, estou bom. Entra. Meu amor, fica à vontade. Pode tirar da camisa. Vou deitar aí. Nossa, olha isso. Está bem relaxadinho. Nossa, abdômen tranquilo. Deixa que eu ajeito. Pode deitar aí, tá? Isso. Que loucura. Nossa senhora. Fecha o olhinho. Fica bem calminho que... Os produtinhos estão na outra sala. Vamos buscar. Vamos buscar. Já voltamos, tá, meu amor? Vai relaxando aí. Vamos buscar. Calma aí. Olha a bilheta aqui, meu cumpadi. Tu tá louco? Tu tá louco? Vem pra cá, mano. Vem pra cá, mano. Vem pra cá, mano. Sai, sai, sai. Sai. Sai aí, meu cumpadi. Tá louco? Bem bolada, bem bolada! Oiê, tudo bem? Oi, tudo bem? Gatinho, a gente está inaugurando a clínica e a gente está com uma promoção especial no método de massagem que a gente criou. Quer conhecer? Você vai amar, é muito bom. Você vai ficar bem relaxado. Paga lá dentro mesmo? É, é verdade. Ah não, depois nem precisa pagar. Vem, meu amor. Que a vontade, tá? Pode ir tirando a roupinha. Olha duas ainda. Olha o cheiroso. E os cor da tatuagem? Vou colocar aqui. Pega suas olhinhas. Relaxa que você veio aqui para relaxar, tá, meu amor? Fica tranquilinho. Os produtos estão na outra sala. Você me ajuda? Vamos lá buscar. Fica tranquilinho que a gente já volta. Lutamos, tá? Sensacional. Bem bolado, bem bolado. E aí, tio? E aí, tio? E aí? Vamo aí! Vamo aí! Vamo aí! Vamo aí, rapaz! Vamo aí, rapaz! Fala, João Kleber! Ei, Doninho, lá vem tudo! Hoje eu acordei daquele jeito. Tô desbloqueando tudo. Roda aí que você vai ver o Chico pode ficar lá. Olha o que o Doninho vai fazer! Brincadinha inédita no João Kleber Show desse domingo! Vamo rir, vamo rir! Filhota fiscal? Aí também sei que é demais, né? O bagulho é usado. Mas é original, sim. Garanja pra você ter. Vem cá na loja aqui, chega aí. Eu não costumo colocar ninguém ali na loja. Não, certo? Vamo aí, ó... Tranquilo. Olha aí. Mas eu queria... Põe o dedo e segura. Tá bloqueado, e agora? Fica afirma. Eu vou te dar a senha, mas ó... Certo? Vem lá. Cê é louco? Calma aí. Cê é louco? Calma aí. Calma aí, hein? Tá doido, moço? Que que é isso, seu maníaco? Que maníaco? Cê é doido? Um dedo? Um dedo? Cê tá doido? É a senha do cara de ontem à noite, mano. Você matou o dedo, seu doido. Não matou, o cara tá vivo. Arranquei só o dedo. Boa. 50 contas. 50 contas? 50 contas? 50 contas? Correria, né, mano? A gente inteira dando uma ripa pra... É original isso aqui. Acho que é original. Isso aí... Pô, mas cê vem comprar o bagulho e já vai querer criticar. Chega aí, cola aqui na loja. Cola aqui. Olha aí, é que tá pedindo a senha aqui, né? Olha lá, olha agora, olha agora. Não? Não vai. Eu tô aqui na senha do bagulho, certo? Mas fica na mão não, entendeu? Cadê? Oxi, oxi, oxi. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Cê vem aí, eu sou vacilão. Oi! Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir! Tchau! Tchau!